Olha, exatamente o último, mas eu não lembro bem. Eu me lembro na época que o Roberto, porque o Roberto saiu, acho que dois meses antes ou três, ficou o Erasmo apresentando com a Vandellé. Eu me lembro do dia da despedida, que cada um falou alguma coisa para o Roberto, eu me emocionei bastante, que a gente estava tudo acostumado, era como uma família, e a gente se abalou bem também. E tanto é que isso aí era tão bom, coisa que o Roberto foi convidado há cerca de 30 anos, até 20 anos, para que fizesse um programa semelhante, mas ele nunca quis. O Roberto sempre pensa muito antes de fazer alguma coisa, entendeu? E ele chegou à conclusão que naquele momento era o momento certo. Agora não seria, não, é, exatamente. Sim, que a patroa escute, diz que rolava muita coisa nos bastidores desse programa. É, mais ou menos, é, porque a gente era mais naquele tempo, naquele tempo a gente era um pouco ingênuo, mas mesmo no resto da juventude, porque é naquela época, há 40, 50 anos atrás, não é como o que é agora, né? É, tudo a pessoa vai, infelizmente, vai progredindo também em parte negativa, né? Entendeu? Há já visto o Big Brother da vida que você vê agora, o cara já entra, já vai transar com a mulher, antigamente demorava, às vezes acabava o programa, que já vão 15 anos que tem esse programa, e não tinha isso. Agora vai tudo evoluindo, às vezes, pra negativa, né? Entendeu? Então, aquele tempo era ingênuo as coisas, a gente, né, entendeu? Não se perdoava ninguém, também era, é claro, né? Mas o, mas não era como agora, né? É, aquele tempo, eu tenho uma rica, fala assim, aquele tempo o craque era quem jogava bem em futebol, né? Agora é pra fumar, né? Porque, entendeu? Então, mesmo que esse é entorpecente na época, aquela coisa mais grave era maconha, agora é só trouxa que fuma maconha, né? Quem é viciado. Doença de heroína pra cima, né? Mas o assédio das fãs era muito grande. Era, era bastante. Então, até que na saída da Jovem Guarda, a gente põe o Roberto na fria, né? Porque a gente tinha de sair pela frente, não tinha jeito. Mas já era tradição, cada um tem um chofé pro seu carro, alguma coisa. Eu tinha o Paco, que guiava pra mim, era amigo de infância. Eu tinha de entrar correndo na saída, com as mulheres agarrando, ia entrar no carro, e ele que vinha guiando, parava na porta, que ia pegar no estacionamento do carro, né? Se a gente fosse a pé até o estacionamento, se ferrava no caminho, né? E muitas vezes a gente falava pra mulherada, falava, olha, o Roberto vai sair por ali, aí elas corriam pra lá, a gente saia por aqui, né? Tempo.